Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Iopex. Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre os temas mentoria, empreendedorismo e consultoria. Então se você está aí tentando melhorar cada vez mais a performance da sua empresa ou dos seus processos, ou se você pretende abrir o seu negócio, me acompanhe até o final que eu tenho certeza que essa dica poderá ser muito importante para você. Hoje eu vou falar então sobre um tema muito, mas muito recorrente, vindo das pessoas que pretendem abrir as suas empresas ou aquelas que estão vindo aqui no Iopex participar dos meus programas, dos meus treinamentos, que é o que fazer primeiro para abrir a minha empresa. Bom, existem diversas maneiras de se pensar, de se estruturar, de se desenvolver novos negócios. Nesse vídeo eu vou passar aqui uma dica dividida em quatro passos que eu acredito que são muito eficazes e muito eficientes para fazer você, com esse passo a passo, chegar a uma conclusão e utilizando metodologias e ferramentas para você tomar a decisão de como pensar, de como desenvolver o seu próprio negócio. Vamos lá. O primeiro passo, a primeira etapa é a modelagem do seu negócio. Por que modelar um negócio? A modelagem de um negócio vai te permitir, primeiro, ter alternativas de negócios distintos para você optar no final, aquele que tiver menos risco ou que o investimento for menor ou que tenha mais qualidade, atenda melhor o cliente, você vai pensar diversas características ao modelar o seu negócio em alguns aspectos importantes, de maneira mais estratégica, de maneira mais macro, para que todos esses elementos da modelagem do seu negócio possam fazer com que você decida qual é o melhor negócio para você. Modelar um negócio significa também pensar de maneira estratégica nas três áreas ou nas três partes da pirâmide empresarial, ou seja, na estratégia, na parte gerencial e na parte operacional. Então, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando exclusivamente sobre modelagem de negócio, mas aqui eu gostaria de falar e introduzir para vocês quais são as alternativas de modelagens que vocês podem ter. Vocês podem modelar o negócio de três formas. A primeira é utilizando alguma ferramenta que você conheça. Eu utilizo o Canvas, ele é dividido em nove componentes, ele possui, através desses nove componentes, como, por exemplo, qual é a proposta de valor que a sua empresa vai entregar, quais são os recursos que você vai utilizar, que atividades principais você vai desenvolver, a estrutura de custo, ou seja, quanto você vai gastar com cada coisa que você vai praticar, a sua parte de receita, de onde vão vir as receitas e alguns outros elementos muito importantes. Então, utilizar o Canvas, o Business Model Canvas, que é uma ferramenta muito utilizada atualmente por diversas empresas, vai poder te ajudar de maneira muito sistemática e muito padronizada a encontrar a melhor alternativa para o seu negócio. A segunda forma de modelar um negócio é através da modelagem, pensando em um negócio do zero, utilizando outros tipos de ferramenta que não sejam o Canvas. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar especificamente sobre modelagem e vou trazer aqui algumas ferramentas que vão poder te ajudar, como 5W2H, como a matriz SWOT, e assim por diante. Pensar um negócio do zero, utilizando outras ferramentas como análise de risco, vão poder fazer com que você consiga pensar o seu negócio de uma maneira mais ampla e tomar a decisão certa, principalmente em relação ao investimento. Muitos dos pequenos empresários que eu presto consultoria, ou que eu estou dando mentoria através dos programas aqui no IOPEX, têm muitas dúvidas, principalmente da parte financeira, tributária, contábil, de quanto eles vão gastar, se efetivamente aquele capital de giro é necessário, quanto seria necessário, então precisa-se fazer conta nessa etapa para que a estrutura, a parte básica da sua empresa já esteja montada antes mesmo de você abrir, para que você não tenha nenhuma surpresa lá para frente e que essa surpresa não te atrapalha ou não venha te causar problemas ou até mesmo levar você à falência. Isso é muito importante. Então, o segundo tipo de modelagem a partir do zero, utilizando outros tipos de ferramenta como matriz SWOT, 5W2H, análise de risco e assim por diante, que eu também vou explicar nos próximos vídeos, vão te ajudar, a união dessas ferramentas vão te ajudar a tomar uma outra decisão que o Canvas não atua. Ou seja, você pode ou unir os dois ou fazer apenas um ou outro, vou te dar alternativas nos próximos vídeos de você utilizar esses tipos de ferramentas para você definir e para você decidir qual se adequa ao seu caso. E um terceiro tipo de modelagem que a gente também faz é a modelagem através de referências ou através dos concorrentes, referências através de concorrentes. Se você conhece uma empresa concorrente e tem acesso a algum tipo de informação, clientes, onde ela atua, o mercado, consegue fazer uma pesquisa de mercado para tentar tirar dessa empresa concorrente o máximo de informações, a modelagem através de referência por concorrentes, ela é muito importante. Vai fazer com que você não apenas se expele no seu concorrente, mas analise passo a passo ou de maneira bastante detalhada quais são os temas principais que o seu concorrente utiliza, quais são os elementos que ele utiliza e que ele não utiliza que podem ser os seus diferenciais e aqueles que você pode fazer para chegar no mercado e tomar o mercado do seu concorrente ou atuar no mercado de maneira mais abrangente. Ou seja, já chegar no mercado com uma posição satisfatória, tendo lucros e tendo resultados. Então, modelar o seu negócio é muito importante. Essa etapa número 1 da forma de se pensar e estruturar o negócio vai fazer com que você pense de maneira estratégica e consiga decidir já aí qual o tipo de negócio que você vai utilizar. Você pode fazer vários canvas, um para cada tipo de negócio. Eu geralmente oriento as pessoas a fazer entre 3 e 4 tipos de negócio no máximo, até porque o volume de informação é grande, o volume de pesquisa que você terá que fazer não é pequeno a depender do seu perfil, do tipo de detalhamento que você vai querer fazer para cada um dos tipos de empresa. Mas é muito importante nessa etapa número 1 de modelagem do negócio a insistência no detalhamento de todas as informações. Você não pode nessa etapa não ter informação suficiente para tomada de decisão. Então, essa etapa é muito importante. A etapa número 2 para você abrir o seu negócio, depois que você já modelou o seu negócio, já decidiu qual é o tipo de negócio que você quer abrir, é fazer um plano de negócio. Nem que seja um plano mais resumido, um plano um pouco menos abrangente do que aqueles que você vê no mercado. Aqui no programa Empreendedores de Excelência, eu dou um modelo de plano de negócio bastante simples para os meus participantes, para que eles consigam já sair do programa com o plano de negócio completamente pronto, com indicadores, com tabelas e templates e implementar na própria empresa. Então, falando sobre plano de negócio, é muito importante você pensar em todos os subplanos que um plano de negócio possui. Você vai ter que elaborar um planejamento ou um plano financeiro, um plano operacional, um plano de marketing, um plano de vendas. Então, a junção de alguns planos voltados para cada um dos principais processos da sua empresa vão fazer com que você construa esse plano do seu negócio. E para que serve um plano de negócio? A primeira coisa que você vai fazer, lógico, é para você mesmo. Já que você decidiu que aquele negócio é o que você quer abrir, ele vai fazer com que você detalhe processo a processo, tem gente que chama de área, eu gosto de chamar de processo, todas as informações para que a sua empresa funcione. Você vai pesquisar, fazer pesquisa de concorrente um pouco mais detalhada, vai fazer a pesquisa de mercado, vai detalhar a sua persona ou o seu público-alvo, vai detalhar as suas vendas, como você vai fazer o marketing, se vai ser marketing direto, se vai ser marketing via internet, se você vai fazer marketing direto utilizando alguma mídia social ou então algum elemento de marketing voltado para a sua cidade ou o local onde você atua e assim por diante. Então, o composto de diversos planos pensado em todos os processos, tanto financeiro, administrativo, de marketing, vendas, operacional e assim por diante, vão formatar o seu plano de negócio. E o segundo motivo de se fazer um plano de negócio é que muitos de vocês ou muitas pessoas atualmente conseguem apresentar esse plano de negócio ou num banco para pegar um empréstimo ou numa empresa anjo também para pegar um investimento. Então, ter um plano de negócio bem feito e bem estruturado vai dar segurança naquele seu investidor ou para o banco para poder acreditar que aquele seu negócio foi realmente pensado a fundo, você detalhou aquele negócio a um ponto que vai fazer com que quem vai investir em você tenha também mais segurança no retorno daquele investimento financeiro que foi feito. Então, a segunda etapa é a elaboração de um plano de negócio é muito importante. Depois dessa etapa de finalização do plano de negócio, o que eu sempre faço é elaborar um planejamento estratégico. que é o que? É você fazer um planejamento anual da sua empresa dividido em quatro trimestres, cada trimestre dividido em mensais, em meses, cada mês dividido em quatro semanas, de forma que você consiga, a partir do primeiro dia da abertura, ter a sua visão de longo prazo, mas também ter as etapas trimestrais e todos os meses de maneira escrita num plano onde você vai enxergar o fechamento mensal da sua empresa, o fechamento trimestral, o fechamento semestral e lá no fim do ano, ao fazer uma revisão desse planejamento estratégico, você consiga enxergar todo o resultado anual da empresa. Fechamento semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Por que é importante isso? Eu chamo essa metodologia de metodologia projeto-processo. Por quê? Porque eu acredito e eu tenho visto isso cada vez mais, inclusive no exterior e aqui no Brasil também, ao desenvolver o programa Empreendedores de Excelência em parceria com uma empresa nossa parceira, que é o IIM, o Instituto für Innovation und Management da Alemanha, nós chegamos à conclusão de que gerir pequenas empresas e até médias, dependendo aí do tamanho e a forma como isso pode ser alcançada na empresa, gerir uma empresa como se ela fosse um projeto anual e através de processos muito simples e práticos, facilita muito ao gestor de um pequeno, de um médio negócio. Por quê? Na maioria das vezes o gestor faz tudo, você é aquele que vai pagar as contas, que vai contratar um funcionário, até que a sua empresa comece a crescer e ter processos estruturados com um gestor, com dois gestores e assim por diante, você vai precisar você mesmo fazer quase tudo na empresa. E é muito importante você encarar um ano como se fosse um projeto, quais são os resultados semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais que você vai entregar para cada um dos processos, de forma que você, com o pouco tempo que você vai ter, em função de você ser o faz tudo na empresa, para que você não se perca, para que você não atrase contas, para que você se desenvolva, tenha tempo para você, tenha tempo para estudar, tenha tempo para fazer coisas que são importantes para a sua empresa. Então, é muito importante você pensar nisso, estruturar a sua empresa como se fosse um projeto de um ano. E é esse projeto de um ano que eu chamo de planejamento estratégico. Eu vou estruturar os processos, vou estruturar os meus indicadores de cada um dos processos, vou estruturar os meus objetivos e cada uma das entregas semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, para que lá no final do ano eu consiga fazer uma análise e um resumo de como foi meu ano e replanejar o meu projeto ou a minha empresa para o ano seguinte. E como quarta etapa desse processo de pensar e se estruturar um novo negócio, o que eu geralmente faço é implementar duas coisas que são muito importantes, a gestão e o controle da rotina. A gestão eu acabo dividindo em sub-elementos, que é a padronização, o 5S e a estruturação de uma gestão visual. Ou seja, como é que eu vou visualmente controlar todos esses indicadores, ver as minhas contas. Tem muita gente que gosta apenas de trabalhar com computador. Isso nem sempre é muito eficiente. Ter indicadores pregados na parede, com quadros muito bem estruturados, que a gente chama isso de gestão visual, saber como funciona o 5S em termos de organização da sua empresa, limpeza, padronização de todos os processos é muito importante. Isso vai fazer com que você consiga gerir a sua empresa de maneira mais rápida, melhor e ter mais produtividade. E a segunda coisa é o controle dessa rotina. Como vai ser a sua agenda como empreendedor no dia a dia, para que você consiga fechar a sua semana com tudo aquilo que é de rotina, deixar lacunas aí para todas as atividades que possivelmente não sejam rotineiras, mas que vão se encaixar ao longo do tempo, para que você consiga evoluir semana a semana, fechar o seu mês, fechar o trimestre, o semestre e o ano de uma maneira muito produtiva e muito bem estruturada. Então a gestão e o controle da rotina nós implementamos já no início de um negócio, para que o empresário ou empreendedor possa, com os seus colaboradores, ter de maneira padronizada todos os elementos do como ele vai fazer, quem vai fazer o que, até quando, prazos determinados, números com indicadores e objetivos muito bem estabelecidos, para que todos saibam o que deve ser feito da melhor maneira possível. Então a gente acredita que essas quatro etapas, elas sejam cruciais para que você consiga, desde a estruturação do negócio até a implementação, o dia a dia da sua empresa, para que você consiga, com isso, começar a rodar a sua empresa e aí, aos poucos, ir implementando novas metodologias, novas ferramentas, novas técnicas que vão fazer com que a sua empresa consiga alcançar outros patamares. Então é muito importante, siga cada um desses quatro passos, modela o seu negócio, faça o seu plano de negócio, estabeleça o seu planejamento estratégico, pensando como se a sua empresa fosse um projeto anual, divida esse projeto em partes, para que você consiga entregar parte por parte, ou seja, o fechamento mensal de tudo aquilo que a sua empresa precisa, e aí, implemente uma gestão e um controle da rotina, de maneira a focar exatamente nos seus objetivos, diários, para aquelas coisas que são rotineiras, e também para aquelas coisas que não são de rotina, para que elas não atrapalhem a sua agenda, e não tirem você do foco principal, que é gerar resultado. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você quiser saber mais sobre o Iopex, nossas atividades, os nossos treinamentos, basta acessar o nosso site, www.iopexbrasil.org. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, curta a gente também nas nossas redes sociais. Tá ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho